Olá, fotógrafo! Eu sou a Simpser do Fotodicas Brasil e você está assistindo a série 100 dicas de fotografia. Essa é a dica 34, como fazer silhueta no Photoshop. Eu estou com a versão 2017. Já tem minha imagem aberta aqui e eu preciso selecionar aquilo que quero que fique com a silhueta, que fique escuro. Existem várias formas de selecionar no Photoshop, mas para essa imagem aqui, essa parte da folha que é mais delicada, eu acho que a mais rápida de todas é aqui. Selecionar, intervalos de cores. Nessa ferramenta aqui, conforme eu clico na cor que eu quero, ela vai mudando, vai mostrando aqui nessa caixinha para mim. Se eu puxar a caixinha para cá. Conforme eu clico, ela vai mostrando para mim o que ela está selecionando. E no caso aqui, eu quero as folhas, que é a parte mais difícil. Olha, como ela já mostrou, conforme eu vou clicando nas cores, eu posso aumentar ou diminuir essa saturação, né? De quanto que ela vai, essa sensibilidade da ferramenta, mas para mim já está suficiente. Vou dar OK. E você percebe que aqui as folhas realmente selecionou como eu gostaria, mas ele acabou selecionando um monte de coisa que eu não quero, né? Aqui no mar. Então eu vou simplesmente pegar outra ferramenta, que é essa aqui. Ferramenta de seleção rápida. E vou continuar essa seleção aqui, ó. Vou clicar na minha modelo. Conforme eu vou clicando, o Photoshop vai selecionando. Vou pegar a mesma coisa aqui na areia, né? Quando a gente faz a fotografia, né? Que a gente faz realmente a foto de verdade. Essa parte também fica escura, né? O primeiro plano. E essa parte daqui do mar, que eu não quero selecionar, mas o Photoshop selecionou, eu vou apertar, né? Vou pressionar o meu botão Alt do teclado, ó. Vai virar um menos, tá vendo? Virou um menos. E agora eu simplesmente arrasto aonde eu não quero, para o Photoshop recalcular essa área para mim. Cuidado para não passar na modelo. Eu só quero passar no mar, que foi a parte verde que ele acabou selecionando a mais. Pronto. Não preciso refinar a borda. Não preciso fazer nada de mais. Agora, simplesmente, eu venho aqui e crio um ajuste de cor sólida. Automaticamente, o Photoshop vai selecionar para mim aqui uma cor, né? No caso, aqui é a cor que eu estava de primeiro plano aqui. E aqui você percebe que ele criou o ajuste de cor e a máscara. Então, ele só vai aplicar aonde a gente selecionou. E agora eu posso vir aqui em preto, ó. E já tem a minha silhueta. Vou dar OK. Eu posso aumentar ou diminuir a sua opacidade, né? Mas quando a gente faz a foto de silhueta, né? A ideia é realmente escurecer muito o primeiro plano e o plano de fundo, não. Eu vou deixar aqui o 1.088%, mas você pode escolher a porcentagem que você achar melhor. Vou clicar aqui de novo, ó. E você pode trocar por outras cores. No caso da silhueta, é preto. Só isso. Uma abordagem simples, rápida e eficiente. Espero que você tenha gostado. Você encontra essa e outras dicas no fotodicasbrasil.com.br, junto com todos os meus outros cursos de fotografia. Te vejo, então, na próxima dica. Vamos juntos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!